PISANTE BACANA, PIXAIN PIXAIN? Sua mãe não me chamou assim quando eu pisei na cama dela ontem à noite Você acha que eu pirei em geral, né? Mas se eu deixar ele passar batido, ele vai ficar me azul crinando pra sempre Não dava pra sair no braço, mas eu achei que eu ia conseguir encarar ele na moral Como é que é? Eu gaguejei? Você sabe quem é você? Pisa no meu sapato de novo e eu te mostro quem eu sou Trouxe minha corrente? Não, eu não vou te arrumar Você acha que eu tô brincando com você, não é? Solta ele E tem você, cara Pai, tudo bem Pai Ele não ficou surpreso por esse ser o meu pai É que foi o primeiro pai que ele viu na vida Então eu devia ter medo porque você trouxe o seu pai Não, você devia ter medo porque se encostar no dedo do meu filho, você não vai pra cadeia Eu vou pra cadeia Eu não tenho que limpar tudo sozinho Eu não uso todas as roupas, mas eu lavo tudo sozinha Eu não durmo em todas as camas, mas eu arrumo tudo sozinha É, eu não faço xixi em todos os banheiros, mas eu lavo... Mãe, o Drew e a Tona estão sentados sem fazer nada, por que eles não ajudam? Porque eu mandei você fazer E eu não quero que você me responda Limpe essa bagunça Não Eu não vou limpar Você vai limpar essa mesa? Ou eu preciso contar com seu pai? Sempre que a minha mãe tinha um problema que não conseguia resolver Ela apelava pra ajuda do meu pai Quer saber? Eu não me importo Quando você vai fazer, a gente tem que fazer na hora O que isso tem a ver com o resto? Bem-vindo à lógica feminina da relação Eu não quero que mande na minha vida Mas foi você quem disse que queria que eu fosse sua namorada Talvez eu estivesse melhor sozinho Tá dizendo que vai terminar comigo? Eu vou colocar de uma forma bem clara Sim, eu quero terminar com você O quê? Acha que pode só dar um tchau e me dizer que tudo acabou? Acho Vale, tchau Tchau